O ministro britânico pede que aposentados retornem ao mercado de trabalho. Londres, Reuters, o ministro das Finanças Britânicas, Jeremiah Reuters, pediu nesta sexta-feira as pessoas mais velhas que retornem ao mercado de trabalho, dizendo que o país precisa delas e que ele está procurando maneiras de fazer o trabalho valer a pena. Reuters abordou o problema do mercado de trabalho em um discurso na sexta-feira que buscou expor seus planos para enfrentar os fracos níveis de produtividade do país e impulsionar o crescimento econômico. Nunca aproveitaram todo o potencial de nosso país, a menos que o desbloqueamos todos e cada um de nossos cidadãos. Nem resolvemos nossos quebra-cabeças de produtividade, a menos que todos os que podem participar façam, disse ele. Portanto, para aqueles que se apresentem logo após a pandemia e não encontraram o cargo certo após a licença, digo que o Reino Unido precisa de vocês e vamos analisar as condições necessárias para fazer o trabalho valer a pena. A economia britânica deve entrar em recessão neste ano contida pela inflação e de dois dígitos e um mercado de trabalho apertado que foi marcado por um riso de trabalho mais velho durante a pandemia de Covid-19. Rondt disse que é hora de um programa fundamental para reformas também encorajar aqueles com condições de longo prazo de doenças mentais e superar barreiras e reingressar nas forças de trabalho por William Schornberg. Rondt disse que o Reino Unido é um programa fundamental para reformas e reingressar nas forças e reingressar nas forças e reingressar nas forças e reingressar nas forças e reingressar nas forças